O Iguatemi é puro charme, é bonito, é moderno e é um dos melhores bairros para se morar em Salvador. Tudo é perto, tudo é fácil, tudo é rápido. Sobra até mais tempo para você curtir a vida nos seus lugares preferidos. Inclusive, no melhor deles, o seu futuro lar. Mirante do Iguatemi, o super lançamento da MRV que eu vou te mostrar daqui a pouco. Localizado muito perto do shopping da Bahia, metrô e rodoviária, ele fica próximo também de supermercados, escolas e faculdades da região. E te dá fácil acesso a Tancredo Neves e a Paralela. E foi a qualidade de vida de morar num lugar sim que a MRV planejou para você, no Mirante do Iguatemi. Um residencial que mais parece um clube. São 10 itens de lazer completo e equipado para a sua família. Olha só! Quanta diversão, hein? Mas vocês vão ter também o conforto do elevador, a economia da energia solar na sua conta de condomínio, a medição individual de água para você só pagar o que consome, sistema de segurança te dando tranquilidade dia e noite e muito mais. Gostou? Clique aqui então, converse com nossos corretores sobre as condições especiais deste super lançamento e comece a comemorar!